em São Paulo. E aí até saiu na mídia agora. E o que elas fizeram? Um manifesto depois, foram para a rua, para a frente. Mas isso é assim, são pessoas que ainda têm esse ativismo e que vão fazer. Agora muitas não. E da mesma forma na escola acontece isso. Quer dizer, a travesti que não pode usar o banheiro feminino. E eu digo, o que nós vamos fazer no banheiro feminino? Eu não sou lésbica, eu respeito as lésbicas, mas eu não me entendo como mulher transexual lésbica. Então eu vou entrar no banheiro, o máximo que eu vou fazer é botar um batom ou pentear um cabelo a mais do que as necessidades biológicas. E parece que as pessoas não entendem. Acho que nós vamos sair entrando no banheiro e agarrando os outros, sei lá o que é que se imagina a perversidade que as pessoas têm, porque nos veem como talvez pessoas hipersexualizadas. No período de transição entre a identidade, já com o nome, identidade, carteirinha civil, tu tem uma carteira social. Quando é que te dão essa carteira social? Então, essa ideia da carteira social foi criada no Rio Grande do Sul, como um projeto pioneiro até, Brasil. A carteira do nome social, ela na verdade é uma medida paliativa para as meninas que não fizeram esse processo do nome ainda. Então, ela serve como uma identidade de apresentação de nome, nome social, digamos, para aquelas pessoas que ainda não tinham feito o processo de alteração do nome. Até por questões judiciais, como eu disse, processos caros, que não dependem só da boa vontade, mas, enfim, de recursos financeiros. Então, o que acontece? Muitas travestis e transexuais foram fazer essa identidade social antes de fazer esses processos. E, de certa forma, essa identidade social, hoje, ela até serviu para colocar no processo. Bom, se o Estado do Rio Grande do Sul, se o governo do Estado reconhece que eu tenho um nome social, que eu tenho aquele nome, então, por que o juiz também não pode se arguir daquele documento para dar a ação como afirmativa? Ou seja, isso é uma coisa do Rio Grande do Sul. Como é que nós estamos nessa questão em termos de preconceito, em termos de leis, em termos de... Como é que o Rio Grande do Sul está? Eu acho que o Rio Grande do Sul, as pessoas, quando a gente vai para fora falar, dizem, o Rio Grande do Sul é pioneiro, o Rio Grande do Sul tem avanços. Realmente, a gente teve vários avanços dentro dessa questão de gênero. Eu acho que as primeiras questões de direito homoafetivo foram aqui no Rio Grande do Sul. A própria nossa desembargadora Berenice, que tem um papel fundamental também nesses processos. O Dr. Roger Raup, que acionou o SUS para que houvesse as cirurgias, as primeiras cirurgias pelo SUS, de processo transexualizador. Quer dizer, nós tivemos vários avanços. Então, acho que dentro do Estado, a lei, essa lei, que já é uma lei de 10 anos atrás, sobre qualquer tipo de preconceito, discriminação, e não fazendo, enfim, mas esse governo, agora que criou esse projeto do Rio Grande do Sul, homofobia, que na prática, ele deve ser mais desenvolvido, enfim, deve ser mais orientado para que as pessoas realmente entendam. Então, nós vemos que tem um processo e como a gente mesmo fala, quer dizer, falar sobre sexualidade de gênero é de pouco tempo. Isso é muito moderno, digamos assim, muito contemporâneo. Eu acho que nem é moderno, é contemporâneo. Quer dizer, então, digamos que tem se falado disso de 5, 6 anos para cá, 7 anos talvez, né? As próprias universidades não incorporaram esse processo. Então, a educação não incorporou esse processo ainda. Então, a gente vê assim que, mas no Rio Grande do Sul, a gente tem visto assim que tem muitas ações afirmativas. A área da saúde tem uma preocupação em atender, principalmente dentro dos postos, essa população trans, quando ela chega. Então, quer dizer, a gente vê que tem ações afirmativas. Claro que a gente precisa desenvolver mais. E daí não só no Rio Grande do Sul como o Brasil como um todo. Mas a ideia é essa, que a gente vai ampliando as discussões. Agora, eu estou vendo assim que depois que tu assumiste e tu brigaste pelo resultado para ti, tu encampaste todas as brigas, tu estás em todas as brigas, todos os movimentos. Quer dizer, você está ativista total. Eu quero falar um pouco sobre essa tua atividade, essa tua atuação atual no próximo segmento, tá certo? Tá bom, ok. Nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa com Marina Heidel. Os contatos com a nossa produção podem ser feitos pelo nosso endereço eletrônico, primeirapessoa.com.br ou então nos procurem no Facebook. Marina, eu disse que antes tu estavas lá licionando, o professor estava dando aula de 70 e tal, mas quando entrou a professora em cena, a professora está em todas agora, lutando na Associação Brasileira de Estudos Homoculturais, no Conselho Nacional, no Conselho de Estado. Como é que está essa briga? Como é que tu assumiste essa briga? É, na verdade, é realmente, como tu diz, é assumir uma briga que é minha, mas é que é das outras também, né? Então, assim, eu acho que isso é importante, isso, na verdade, dá uma visibilidade, não só para mim, porque, na verdade, eu até, digamos assim, eu nem preciso ter tanta visibilidade, mas eu acho que o movimento trans, o movimento travesti, o movimento que, às vezes, está lá na calçada ou que está sendo agredida, a gente tem muitas mortes, né, por transfobia, então, quer dizer, esse movimento que precisa ter visibilidade. Então, acho que estar nesses espaços é importante justamente por isso, quer dizer, circular dentro desses espaços, tu vai, ao mesmo tempo que tu está aprendendo muito, e que eu aprendi muito com o movimento social LGBT e principalmente com o movimento trans, eu acho que eu aprendi a ser ativista dentro do próprio movimento travesti e transexual, né, então, é estar nesses espaços é a garantia de realmente de poder ser reconhecida e ter esse reconhecimento do próprio olhar transexual e travesti, né. Bom, aqui, isso aqui parece parte do comunista, quer dizer, o movimento é pequeno, mas está dividido, já tem dissidentes. Isso, é, que na verdade, assim, o movimento, como eu disse, o movimento trans, ou, digamos assim, a rede de movimento que surgiu no Brasil, ela vem de 10 anos atrás, digamos assim, e foram as travestis que entraram no Congresso Nacional pedindo direitos, pedindo cidadania e pedindo não a violência e a morte, porque é alto índice de travestis que estão mortos no Brasil por transfobia, enfim. Aqui também? Aqui também. No Rio Grande do Sul, a gente tem casos e, às vezes, não é só o assassinato, mas a violência física, né, a agressão, as meninas que estão na rua e as meninas que vivem dessa profissão, porque é, como eu sempre digo, é, eu estou na minha posição enquanto professora, mas nós temos muitas meninas profissionais do sexo que não conseguiram outra opção de vida, né, e aí, então, as pessoas, às vezes, condenam e dizem assim, ah, está vendo, está lá na rua, é marginal, como as pessoas gostam de dizer, ou então usar o termo um marginal, na verdade, se vai usar, então, vamos usar o feminino, uma pelo menos, né, então, assim, às vezes, estar na rua é uma condição que não se tem outra. Como eu sempre digo, né, quando eu vou fazer as falas, quem é que abre porta do seu emprego para dar emprego para uma travesti? Quem é que abre a porta do seu escritório para empregar uma transexual? Isso não é só no Rio Grande do Sul, isso é Brasil, né, então, a gente tem esse problema, né, que é um problema muito forte, quer dizer, e aí as meninas vivem da condição da prostituição, muitas vezes, como elemento fundamental para poder sobreviver, né, e num país como a gente vive hoje, ainda a gente vive essas coisas, e daí o preconceito vem muito mais forte, né, então, eu digo, é estar dentro desses espaços, é mostrar que é possível ser uma professora trans, né, é possível ser uma médica trans, ou uma advogada trans, mas as pessoas também têm que ser motivadas, e acho que falta um pouco disso também, quer dizer, é criar espaços, talvez algumas políticas públicas, para que a gente consiga avançar e sair, né, ou então oferecer uma outra oportunidade, não que a rua seja totalmente errado, porque não é errado, mais, quer dizer, mas talvez oferecer uma outra condição para ser travesti ou para ser transexual, para ela poder se empoderar também, né, então, é dentro dessa concepção que eu acho que é importante estar nesses espaços, né. E que ouvidos tu tens encontrado nesse sentido, das coisas que tu estás colocando? Olha, geralmente as pessoas entendem, quando eu falo isso, parece que é um despertar, né, quer dizer, quando tu fala, as pessoas parece que entendem que é isso, e geralmente são positivas as falas, né, quer dizer, são compreensões que as pessoas fazem, é como eu sempre digo, quer dizer, o preconceito vem quando não há informação, quando não há conhecimento, a partir do momento que tu estás falando, que tu estás colocando algumas questões, parece que as pessoas entendem, começam a compreender, eu gosto muito de uma dissertação de uma amiga minha, Adriana Bom, quando ela fala os monstros e a educação, né, quer dizer, quando ela escreve que as travestis para muitos são uns monstros, porque as pessoas acham que tu não vai no supermercado, que tu não vai no shopping, né, que tu só vivem ali naquele mundo e que à noite você se liberta, né, então tem esse... E ferve, e ferve, né, então, mas não, quer dizer, tu vai ao supermercado, tu tem uma vida normal como as outras pessoas, tu ama ou tu deseja como as outras pessoas, né, os meus desejos é ir ao shopping, poder comprar, comprar, quer dizer, quando se tem dinheiro também, né, mas enfim, né, é ir ao cinema, ir ao teatro, coisas que eu valorizo, ir a uma exposição, quer dizer, e muitas vezes parece que os olhares do atravessamento acontecem também nesses espaços, né, quer dizer, ou tu vai no supermercado ou tu vai em qualquer local público, parece que tu é um monstro que está ali, né, ou então tu estás alguém do teu lado, meu Deus, como as pessoas te olham, bom, aí nós vamos pensar, ou desejam, né, ou não, ou me odeiam, mas enfim, né, é abjeção ou desejo, mas é uma forma de estar ali. Tu está falando assim no sentido mais amplo, isso, no geral. Agora, em termos assim, do homem, como é que o homem olha para a mulher trans? Aí são várias interpretações também, é como eu digo, né, ou é durante o dia que jogam uma pedra, né, geralmente ou agridem ou ofendem, ou à noite estão circulando e procurando as trans também como objetos de prazer. Mas e como namorada também, não? Como objetos de possibilidade de encontro? Não, existe, 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 existe sim, essas possibilidades, sim. Pensar que são várias possibilidades, né, e tem muitos homens que sim, que desejam e que tem relacionamentos com as trans, e nos olham como mulheres, nos respeitam como mulheres. Pois é, e tu não está achando que ser mulher dá mais trabalho do que ser homem? Sim. Não, tem muito mais cuidado da produção, tem que ser, né? Custa mais caro? Custa mais caro, mas é um preço que se paga. Como é que está sendo para ti? É a dor e a delícia de ser o que é, né? A gente sempre usa essa frase como um adjetivo assim, a dor e a delícia de ser o que é, quer dizer, a gente vive essa condição, né, mas para mim é uma satisfação viver isso, entendeu? E de pensar que hoje eu posso sentar do lado de uma mulher, por exemplo, num salão de belezas e me produziu como eu quero e o tanto quanto eu quero, né? E ser respeitada por isso, né? E ser respeitada por esse espaço também. Eu vi em algum lugar, não sei se foi numa entrevista que tu deste, ou foi a Paola que conseguiu, que tem uma escola onde tu trabalhas que te chamam de professora Pinheirinho. Isso. Porque tu usa muita coisa e hoje tu não está. Hoje eu não estou, hoje eu estou, é, calor. Tá, mas tu te embonecas muito? Não, eu acho que são essas coisas, assim, a gente vive, eu sempre digo, nós somos mulheres de fase, né? Agora, a gente vive a fase do colar, depois a gente usa só a fase da pulseira e assim vai, né? E baixa o salto, hein? E baixa o salto, ou aumenta, depende da condição, né? Mas, lá, esse projeto é um projeto lá na fundação, na Fundarte, onde a gente chama de Fundarte, Ações Comunitárias Fundarte. Então, eu atuo em outros dois espaços da comunidade, que um é um CAPES, que é um Centro de Atendimento Psicossocial, onde eu trabalho com pessoas com outras dificuldades sociais e usuários, enfim, de vários entorpecentes e etc. E lá, então, eu trabalho nesse espaço e eu trabalho oficina de arte como uma arte-terapia. E nessa escola municipal, onde talvez tenha aparecido isso, realmente, né? Eu trabalho com crianças pequenas, de 7 a 11 anos, com oficina de arte também, através desse convênio que foi instituído. E aí, teve um certo momento que o menino perguntou, né? Para a diretora, se a professora Pinheirinho não ia vir hoje. Ele não lembrava o nome, né? Se a professora, aquela Pinheirinho não vai vir hoje, né? Então, por isso que surgiu essa frase da professora Pinheirinho, né? Porque num dia eu estava com brinco com colar e coisa, então, certo, aquilo foi um... Ah, a professora parece um Pinheirinho, né? Então, mas é isso, né? Quer dizer, é viver essas possibilidades, é ter essas experiências que são importantes. E eu acho que, como eu disse, o meu aluno, eu tenho certeza que não vai sair aí jogando pedra em morador de rua, queimando índio em praça pública, ou então até agredindo travestis, porque vive essas condições, quer dizer, entendeu e compreendeu que as pessoas são diversas, quer dizer, que nós somos diferentes, todos nós somos diferentes.